E é pra quem acordou estressada, estou estressada de dor, olha, tô com dor no quadril, tô com dor na asa, nas costas, tô tão chata, tão chata, que nem eu mesma me aguento, nem dirá quem tá do meu lado. Oi, comei, ó. Hã? Aqui, o Todd, que eu comprei pra ele. Dei de chegar aqui na rádio, daqui a pouco vou estar sintonizadinha com vocês, batendo aquele papo legal, falando da minha carreira, sobre música, sobre reality, vou deixar aqui pra vocês, 93,1 FM, quero todo mundo aí sintonizadinho. Muito bem, galerinha, agora 10 horas e 12 minutos, já estamos de volta. Papo, gente, tive aqui na rádio quando eu fui candidata à rainha da Expo Agro, acho que, se eu não me engano, 2019, né? Távamos relembrando aqui, nossa, muito bom voltar aqui, praticamente alguns anos depois, né? Vamos botar pra quebrar? Então manda assim, ó, pra aquele teu amigo filho da puta. E aí, vontade de ver, tu tá beijando alguém na cima bomba. Em casa tem comida, não, é? Sim, sim, mas hoje eu vim fina boi aqui. menina tá fazendo um escândalo porque tem que almoçar, porque tem não sei o que vai minha filha, come come, come, come já tá amarela, ó, chega de come, anjo aqui, ó, nunca injeta o pé é meu, vai, pega o pé pra você ver vai ser só um tapão, para feliz que eu pulei de roupa e tudo na piscina somos um milhão no app vizinho uuuh, eita não a mãe tá muito feliz gente, conseguiu a conta dela de volta um brinde, um brinde instagram olha aqui vocês aí, eu tô do lado da telinha vem com muita, com muita vocês, vocês querem, querem, querem não uuuh voltou pra te arrasar, querendo vai, 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 vai vai, 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 vai trabalhar, vai trabalhar vagabundo ladrãozinho, barrela ladrãozinho, barrega, ó vai responder o processo, safado, vai trabalhar sem vergonha Jaqueline, vamos brindar Jaqueline, vamos brindar uma broma e a outra conta dela como que foi, mãe, que ele falou? a pessoa falou assim pra mim assim, eu vou te instruir aqui pra você poder recuperar seu Instagram clica nesse link eu falei assim, eu tô tortuada e eu não quero mais saber do link nenhum nunca mais outras pessoas outras pessoas querem te dar golpe é, outra, eu peguei meu dedo fiz isso e sim isso, Brasil eita pra comemorar o meu novo Instagram eu abri um uma brama e fiz amiga ali na panela feijãozinho de garota muita polenta arrozinha saladinha bora comer faz a fila vem um de cada vez vem a brama primeiro sai, travesti ô, Bela Bela vai pegar o prato não, Bela? gente sabe, meu parente é meus dentes uhul Brasil, vamos comer vamos comer vamos beber vamos almoçar bora almoçar franguinho pra comemorar e a minha braninha olha isso, olha isso olha a delícia do almoço Bela, bora comer que eu fiz feijão pra você a Bela não gosta de frango é, caldo e feijão olha aí minha maninha veio almoçar aqui hoje meu amorzinho da minha vida veio almoçar aqui hoje o Magno obrigado, tá, Fernanda? muito obrigado, tá? porque você eu sou burra mas você não é não coloquei burro no mundo ele recuperou meu Instagram a Jaqueline ficou nervosa porque não conseguiu a Jaqueline ficou nervosa braba Luisa Maria só porque não conseguiu meu Instagram a Jaqueline nós vai deixar ela aqui na onde? no Pimenteira? ei um dia nós sentou aqui pra esperar o ano pediu pra colocar a música da Jaqueline ali eu lembro no telão mano essa menina sim gente, nós passamos aqui na BR aqui no Pacacuá olha só que lugar que lugar mais perfeito olha cada mesa linda olha só isso é maravilhoso olha isso tabas de carne de todos tipo a gamela gente quem gosta de temperar a sua carninha passar e tal o que é gamela? gamela aqui lá e eu vou levar isso aqui o que é o bó aqui dali é pra colocar temperos vocês podem colocar tiradoras também tipo castanha ah eu acho legal não se você comprar muito estraga tipo as pessoas sozinhas olha as gamelas você sabe o que é gamela não Fernando? não o Mago você sabe né Mago o que é gamela o Mago já sabe o Mago já é mais velho o Mago nem vem querer dar de novinho não tá novinho aqui só é o Jô 75 o Jô Zias olha as cadeiras olha que lindo olha só eu tinha pedido pra vocês denunciarem a conta da Geni porém não precisa denunciar ela conseguiu voltar a conta dela gente o que aconteceu? alguém pegou o Instagram de uma amiga dela foi Raquel é isso gente que delícia olha isso eu pedi um cappuccino a Bela pediu um também e o Fernando também pediu o Fernando Maguloso pediu um maior é o mesmo tamanho né mas parece que o copo dele é maior acho que é meu olho o que? perfect way o Mago ficou falando ele que me chamou hoje ele vai pagar a conta eu não nem sabia que existia essa padaria aqui panificadora acho que é o nome sei lá vocês comem meu Deus do céu e a Bela pediu pão aí eu quero eu quero a tapioca não tapioca não gostei ó não a Bela veio certinho Bela o seu você gosta de pão olha aí que delícia boa noite boa noite povitos olha aí ó ó meu Deus vocês estamos cansados né Bela de andar de bater perna né então nós deixamos a mamãe lá né Bela a mamãe está viajando a casa ficou triste você é a mamãe né sim e o neném da vovó ficou aqui com a vovó e a mamãe foi sozinha né Bela mas Deus vai fazer ela vai fazer uma boa viagem né Bela e o melhor pra você é ficar aqui mesmo que aqui é mais espaço pra você né aí é isso aí a vida né uma boa noite pra todos né não vamos dormir que amanhã nós estagarela mais né Bela boa noite boa noite pra vocês bora dormir descansar o esqueleto nós estamos cansados né Bela amanhã vamos fazer uns vídeos aqui né Bela será que nós faz? faz faz e eu nem estou acreditando que eu estou com o meu novo Instagram ou meu Instagram antigo né não antigo né é antigo porque um novo é o outro agora gente eu vou continuar com aquela conta lá também não é antigo não deixe de seguir ela eu vou colocar acho que eu vou postar as roupas de vender lá naquele Instagram lá que é melhor então eu vou postar aqui nesse meu é isso aí graças ao Fernando né porque o Fernando ele é muito inteligente né ele buscou saber como que é que que pra reter meu Instagram e aí ele chegou aqui e brilhou nas telinhas aqui ó fez eu brilhar aqui porque eu fiquei tão feliz gente que eu nem critei e a minha amiga Luana lá de Cacoal foi porque eu respondi pro Instagram dela que o meu foi hackeado e não era ela já tinha sido hackeado e aí o Fernando também ajudou ela a recuperar o dela e é isso aí galerinha conversa com o Fernando Bela não cai mais link em conversa de ninguém aí ó ela falou pra mim não mexer mais em link não né Bela nem negócio de código essas coisas né é o maior perigo né e às vezes você manda mensagem pra alguém que te chamou tipo alguém estranho pode ser qualquer pessoa do mundo mas a pessoa pode ser hacker e hackear a sua conversa que você acabou de mandar e conseguir o seu Instagram só hackeando por você ter respondido verdade né vai ver que é um código dele né tá vendo ó ela tá inteligente tá fita por fora toda a vida da Bela hein é isso aí Luana e a Luana tá muito feliz né Luana que você recuperou o seu Instagram né graças a Deus e graças a Luana Fernanda é nós estamos de volta né vocês queiram ou querem não uhul só falta pelo menos um passo torto em cena não vou dormir já vi tô nessa eu já deitei no seu sorriso a luz da mata não sabe já lembra isso gratidão é privilégio de quem vê a vida com o coração pra quem sabe ver nas coisas mais simples ninguém se dá Mais uma noite chega E com ela A depressão É esse seu orgulho Quem incomoda E é de pedra Porta do seu coração Ô gente, vocês estão me deixando com medo, tá? Só pra avisar vocês, vocês estão me mandando aqui, gente Que tá vindo quase um apocalipse, tá? Vocês podem parar com isso Não sei nem mais como eu vou treinar Com que cabeça que eu vou treinar hoje Temos uma música juntas dela, né? Um projeto dela Mas é a Anitta, né? Eu gosto muito da Anitta, assim Eu acho, na verdade eu me inspiro nela como ser humano Na verdade não é nem como cantora Eu acho que a história de vida dela Tudo que ela... Vocês não sabem nem o que aconteceu, tá? Eu coloquei essa camiseta aqui pra ir pra rolinho E aí o Marco falou assim Não, Marco, essa camiseta que tá horrível Ele pegou e veio assim, rasgou a minha camiseta Aqui atrás tudinho E começou a puxar só pra eu ir com a camiseta Ô gente, quando eu fui no meu retorno do meu botox Lá com a doutora Ana, olha o que ela me deu Ela fez o gloss dela, tá, Carida? Porque ela não é bagunça, olha a doutora Ana Cristina Com ácido hialurônico Com ácido hialurônico e mais Olha a doutora baganda Cor rosa Gente, ele é muito maravilhoso Porque ele é bem gostoso E aí ele vai aumentando sua boquinha E ele hidrata Ele tem uns negocinhos no meio Ele é bem gostosinho Aí eu não, né? O Marco tá mais viciado que eu Porque fica aqui no carro Ele passa aqui o dia inteiro Menina, sem filtro pra vocês verem como já cresceu minha boca, ó E eu, se eu fosse que era uma blogueira mentirosa Mas ele hidrata pra caramba, meu Deus do céu Se sente pinicando um pouquinho Que é o... Fala pessoal, bom dia Gente, olha só Um recadinho especial aí pra quem ainda Está precisando de fazer georreferenciamento Da sua propriedade rural E está com problema de contrato público Aqueles contratos que o INCRA Contratou empresas pra poder fazer georreferenciamento Agora é oficial Conseguimos sua conta A mãe tá muito feliz, gente Conseguimos a conta dela de volta Um brinde, um brinde Instagram Olha aqui vocês aí Eu tô do lado da telinha Vem com muito amor Olha só Gente, conseguimos a conta Ela tá muito feliz Nossa senhora Gente, eu tô chateada, sabe por quê? Porque a pessoa Eu fiquei sabendo que a pessoa Da onde que a pessoa é Eu vou dar só um fuminho pra você, tá? Na delegacia Bora, bora pra delegacia E saiu a notícia Que o mundo não acreditou Gente, agora voltou com a conta dela Não precisa mais denunciar, tá? Agora se ela postar que já vendeu alguma coisa É ela, tá? As calcinhas As calcinhas no fundo Quem não usa calcinha, meu filho? Quem não usa, fica sério E a outra conta dela Ela vai deixar lá por coisa Mas é essa Não, eu botei as duas Vou interagir com as duas Ela vai interagir com as duas Mas essa daqui é oficial dela, tá? Então pode voltar a seguir a gata Quem bloqueou, desbloqueia E é isso Ela voltou com tudo Como que foi, mãe? Que ele falou? A pessoa falou assim pra mim Eu vou te instruir aqui Pra você poder recuperar seu Instagram Clica nesse link Eu falei assim Eu tô tortuada E eu não quero mais saber do link nenhum Nunca mais Outras pessoas querem te dar golpe? É, outra Eu peguei meu dedo Fiz isso e sim Mas como é pra não clicar? Tá doidinho, né? Pra clicar Gente, cuidado Com os links que te mandam Mesmo sendo amigo Mesmo sendo parente Porque a pessoa pode ter hackeado Instagram dessa pessoa Nossa amiga é Deus Dá um clique em link, tá? Nosso amigo é Deus E a Britney Spears Provando Só pegar um pouquinho Provando Eu compro uma vez só Não ia pegar Olha, comeu Desde pequena Ela foi assim, né? A mãe A mãe Pode cozinhar Que ela pega Eu tô provando Provando Ai, menino Gente, a mãe tá muito feliz Eu também tô feliz Porque É o que eu falei O Insta dela É uma terapia pra ela Então, gata Mas foi fácil Esperar Se vocês conhecem alguém Que teve Instagram perdido Gente Eu achei bem fácil Pede pra falar comigo Ai, o Fernando tem novo emprego agora Através do meu Agora eu sou hacker, queridas Tá? Ei, o Fernando tem outro emprego Vocês que lute, Fernando Boa sorte, Fernando Aquela sua amiga Eu tô tão feliz Que eu recuperei meu Instagram Você veio me cobrar Eu vou pagar ninguém esse mês não O dinheiro já acabou Acabou Vai procurar o golpista Que ficou meu De novo semana inteirinho Não, não vou pagar Não vou pagar ninguém Ela com um monte de mensagem Nossa, recebendo um monte de mensagem Quando ela clicou Era só cobrança Cobrança, ó Cobrança Da obra Vai mostrar os fundos, Fih A mãe vai fazer até uma viagem Pra comemorar Eu vou fazer uma viagem Pra comemorar Você que lute, meu amigo Vai, fuscar o brilho de outro Beijoso Que delícia ver ela assim, gente Feliz Porco, porco, porco Ah, tá revoltada Mó, e o que você tá fazendo aqui? Que nozeta Amiga, amiga A mãe tá fazendo as amigas Tá queimando lá, tá linda Não vai queimar Esse filtro do Fernando Amigo meio Passada Pessoal, tem challenge Pra postar pra vocês Tem conteúdo Tem O conteúdo da Shopee Que eu falei pra vocês E, cara É muito bom Tá de volta Ai, que nojenta, véi Ela é muito nojenta A gente tava brincando A brincadeira aqui Acho que não quer devolver o dinheiro Que a gente deu Essa bicha nojenta Para, que nojenta Eu falei Eu vou botar teu peço Eu vou botar teu peço Minha tia do nada Ai, gente Já que ele sabia que você é mais bonita assim? Ai, eu sou linda, cara A cor é com amor próprio Só sei a cabeça dele Para se enxaga, querida Não vai, não vai embora Por favor Eu vou ficar com muita saudade, nega Que? Sim, dia 14 Eu vou por lá Escondido, Magno Quieto Vou até bloquear ele Nesse store A Jaqueline foi embora Foi embora pra sempre Deixou essa coriquinha aqui com a gente Tá de férias, a Bela vai ficar aqui Né, mãe? Que foi? Que você tá toda feliz hoje E agora, tristezinha Tá brocochou A gente deixou ela na rodovia de fenda Porque ela vai pegar ônibus pra Cuiabá De Cuiabá Ela vai de avião Também na Linca Qual Aprontar Como sempre Gente, o Magno comprou uma fazenda agora E aí a gente tá aqui A gente tá aqui comprando É Vendo os móveis e tudo mais, né? Aqui é tudo de madeira A gente vai pôr essas madeiras aqui No meio do mato Só se for Que depende de fazenda Só se for a fazenda do Magno Porque ele tá cheio de boi na cabeça Cheio de piolho A mãe tirou a calcinha do Rego Tá entalada, fia? Tá entalada? É, eu trouxe a mãe nessa padaria aqui, gente Porque ela é muito icônica E vem E aí eu sempre levava o bolo pra mãe Daqui, né? Aí hoje Aí hoje nós pegou e Falei, hoje eu vou te levar lá, gata Como é? Eu quero uma cerveja Eu quero uma cerveja Abramo e uma porção de frango a passarinho Eu trouxe ela aqui, gente Mostrei os negócios chiques pra ela Falei, mãe, aquele bolo tal, tal, tal De leite ninho, não sei o que Ela Eu quero uma cerveja E um frango a passarinho Gente, olha isso Cada um pediu um coisa A mãe pediu a tapioca O Magno pediu o omelete Meu Deus do céu Onde vai parar isso tudo? A mãe pediu a tapioca Eu pedi o cuscuz, ó De frango É o meu Olha Gente, olha isso aqui Vocês acharam que eu ia vir Pra cá fora E eu não ia comer bobs? Nunca Mentira, gente Isso aqui é do Magno Que eu comecei a dieta, né? Mentiroso Para de... Ai, Fernanda Esqueceu, tô É ele? Mentiroso Eu já comi meu cuscuz Eu tô fitness E eu perco E fico topo Lembro de nada Nem do meu nome Esqueço tudo Quase tudo Só não esqueço Seu telefone Aí eu pego